Quando estou nos braços do meu violão Solo esta saudade que eu sinto de ti Dou notas e passagem de decorações Gente boa! Em tom de lembrança que nunca esqueci Esse dedilhado que te acompanhou Mesmo nos acordes dissonantes Foi tão complicado Que desafinou Hoje é passado Mas ainda é ressonante Quando estou nos braços do meu violão Solo esta saudade que eu sinto de ti Dou notas e passagem de decorações Em tom de lembrança que nunca esqueci Esse dedilhado que te acompanhou Mesmo nos acordes dissonantes Foi tão complicado Que desafinou Que desafinou Hoje é passado Mas ainda é ressonante Fizeste parte de mim Solo esta saudade que eu sinto de ti Tão notas e passagem de decorações Em tom de lembrança O nosso amor O nosso amor teve um fim 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 Por favor, não conhece isso não, né? E aí Obrigado.